Cabeça Branca Na mão, biquíni, fio dental Postando foto nessa rede social Cheia de manhã, de patroa, ela é da zona Quem mesmo ir longe acha que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca O champanhe que embanca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da céu Junto com as amigas o coroa não aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca O champanhe que embanca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da céu Junto com as amigas o coroa nunca aparece Cabeça Branca é um cidadão de bem É um empresário que precisa relaxar Vinte semanas ele pega as novinhas E patrocinam churrascão, é um tomate E a mulher arta de copo na mão, biquíni, fio dental Postando foto nessa rede social Cheia de pose, de madame, ela é da zona Quem vê de longe acha que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca O champanhe que embanca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da céu Junto com as amigas o coroa não aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca O champanhe que embanca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da céu Junto com as amigas o coroa nunca aparece Amor, eu estou tonto, mas não bebe nada Não bebe nada, não bebe nada Amor, eu estou tonto, mas não bebe nada Eu tô tonto de saudade, vim te ver na madrugada Toda vez que chega a noite Junto com as estrelas vem a solidão Eu saio pra esquecer Todas as tristezas do meu coração As flores e o perfume, algum verso de amor Me deixa embriagado Aí minha paixão me leva ao teu portão Porque eu estou embriagado Amor, eu estou tonto, mas não bebe nada Não bebe nada, não bebe nada Amor, eu estou tonto, mas não bebe nada Eu tô tonto de saudade, vim te ver na madrugada E o arrasta-pé chegou Amor, eu estou tonto, mas não bebe nada Não bebe nada, não bebe nada Amor, eu estou tonto, mas não bebe nada Eu tô tonto de saudade, vim te ver na madrugada Dizem que eu ando bebendo Na verdade estou sofrendo Nesta madrugada Quem é que nunca ficou tonto De sentir saudade, a mulher amada Amor, eu estou tonto, mas não bebe nada Não bebe nada, não bebe nada Amor, eu estou tonto, mas não bebe nada Amor, eu estou tonto de saudade, vim te ver na madrugada O baile tá bom e a noite tá tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A minha promessa é esquecer, não consigo Vem bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Não lembrar daquilo que me prometeu Eu não sou mais eu, teu par preferido Vem bailar comigo, pois eu já não ligo Para mais ninguém Me tire a saudade, dê felicidade Pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo, ser mais que um amigo É o desejo meu Não sejas bandida, no baile da vida O teu paro sou eu Olha o requebrado da morena O baile tá bom e a noite tá tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A tua promessa é esquecer, não consigo Vem bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Não lembrar daquilo que me prometeu Eu não sou mais eu, teu par preferido Vem bailar comigo, pois eu já não ligo Para mais ninguém Me tire a saudade, dê felicidade Pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo, ser mais que um amigo É o desejo meu Não sejas bandida, no baile da vida O teu paro sou eu Epa E tá chegando mais um sucesso aí A gente que tá Aquele chacoalhado nega aí Em meu jardim nasceu uma linda flor Seu perfume me apaixonei Eu tentei fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu tentei fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis É esquenta Hoje o gaiteiro se arruma Eu já vi essa flor no outro jardim Eu tentei tirar ela do lado Não pensei que ela fosse assim Ó linda flor, nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim Ó linda flor, nunca viveu pra mim É errei Tá coisa linda demais É aqui Eu tentei fazer ela feliz Eu teria minha linda flor comigo Se ela voltasse dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada 6 de agosto vamos estar em Lages 7 flores da Cunha 13, Santa Rita no Paraguai 14, Foz do Iguaçu Registrando nas redes sociais No meu jardim nada mais me consola Tenho esperança de um dia te encontrar Ó linda flor, não vou mais te esquecer Cozinha da minha vida, só gostei de você Ó linda flor, não vou mais te esquecer Cozinha da minha vida, só gostei de você No meu jardim nada mais me consola Tenho esperança de um dia te encontrar Ó linda flor, não vou mais te esquecer Cozinha da minha vida, só gostei de você Ó linda flor, não vou mais te esquecer Cozinha da minha vida, só gostei de você Ah, isso que tal É a minha vida, só gostei de você Ah, isso que tal É a minha vida, só gostei de você